E aí, baião, nascesse no meu coração Eu também sou nordestinho, não vou deixar você não Quando o baião nasceu, eu era bem pequenino Gonzaga já tocava, mostrando ser nordestino Fui crescendo, fui crescendo, ouvindo a sua canção Agora rendo homenagem ao nosso rei do baião Ei, baião, nascesse no meu coração Eu também sou nordestinho, não vou deixar você não Ei, baião, nascesse no meu coração Eu também sou nordestinho, não vou deixar você não Gonzaga quando nasceu, era rei e não sabia A sua coroa de ouro, estava esperando o dia Que ele crescesse, pegasse a sanfona pra tocar E depois subir no trono e de rei se coroar Ei, baião, nascesse no meu coração Eu também sou nordestinho, não vou deixar você não Ei, baião, nascesse no meu coração Eu também sou nordestinho, não vou deixar você não Ei, baião, nascesse no meu coração Eu também sou nordestinho, não vou deixar você não Ei, baião, nascesse no meu coração Eu também sou nordestinho, não vou deixar você não Gonzaga quando nasceu, era rei e não sabia A sua coroa de ouro, estava esperando o dia Que ele crescesse, pegasse a sanfona pra tocar E depois subir no trono e de rei se coroar Ei, baião, nascesse no meu coração Eu também sou nordestinho, não vou deixar você não Ei, baião, nascesse no meu coração Eu também sou nordestinho, não vou deixar você não Segura, J. Luna Bonitinho Mas eu não vou deixar a via nordestinha mesmo Eu também vou deixar aí, então freelanc